BACODE TOTAL Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu, eu e você no Bucu Vamos aí, vem, vai, vai, aí o papai fica mais Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu, eu e você no Bucu Vem, vem, vamo aí, vem, se liga aí Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos, sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz num pagodão Sua filha tá em boas mãos, sob minha proteção Mas ela não imagina o que Tchacu no 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 T Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se abarra Gatinha, essa dança é um dança salvador Tchukuru 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 Se liga aí Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar Não precisa não Sua filha tá em boas mãos Sob minha proteção Mas ela nem imagina o que você faz É o pagodão Sua filha tá em boas Sob minha proteção Mas ela nem imagina o que Você faz um vagadão Tchucu no tchaco, vem, vem Vamos aí, vamos aí Tchucu no tchaco, tchacu no tchaco Eita, que é sucesso? Tchucu no tchaco, tchacu no tchaco Solta o parâmetro, frio É sucesso Salvador, pra não sobe Tchucu no tchaco, tchacu no tchaco Eu e você no mundo luto Aí o negão fica maluco Tchucu no tchaco, tchacu no tchaco Eu e você no mundo luto Tchucu no tchaco, tchacu no tchaco Aí o...